O hype não pode parar, saiu agora há pouquinho um vídeo de Hogwarts Legacy apresentando Phineas Black, eu acho que é isso, tá? O nome do diretor em Hogwarts Legacy, assim, um diretor que sempre tem um papel muito importante, o pessoal acompanhou o Harry Potter aí, tá ligado, né? Que é importante, né? É quem dita as regras, é quem dita o ritmo, até mesmo o mood de Hogwarts, né? E Hogwarts, esse jogo vai se passar nos anos de 1800, é óbvio que tem a galera mais apaixonada pelo game, aliás, pelo universo que já estudou, que sabe muitos detalhes, eu li os livros lá atrás, eu não terminei, eu não li os últimos livros, eu li o livro quando eu tinha 10 anos, 10, 11 anos por ali, e eu não terminei, eu não li todos os livros, então tá sendo muito louco pra mim. Aí esses dias eu fui pesquisar sobre esse Phineas, né? Phineas Black, que é o diretor, e eu achei muito foda, eu falei, mano, como que eu vou produzir um vídeo sobre o Phineas Black? Porque ele é parente do Sirius Black, né? É da família Black, né? Da árvore genealógica dele, e eu fui lendo um monte de coisa e eu falei, cara, eu não vou ter como é muito profundo, né? Eu não sou tão ousado assim, de ir tão a fundo num universo que o público é tão apaixonado, e vai que eu falo besteira, né? E tudo mais. E aí, vem esse vídeo agora oficial, apresentando, não só apresentando o Phineas Black, como também o ator que vai fazer ele, eu não assisti, eu vi uns trechinhos, eu vi que tem umas gameplays, então vamos assistir junto. E é isso, cara, eu tô empolgadão, ó, ele era um sonserino logo de cara, né? Eu vou voltar aqui desde o começo, a gente vai assistir juntinhos essa brincadeira, deixa eu abrir o som, e vamos que vamos. Eu tô empolgadão, mano, vamos que vamos. E esse é o Simon Pegg, que é o ator que vai fazer o Phineas. Aparentemente também aí, ó, no filme ele aparece, né? Mas no livro, aparentemente, parece que ele dá conselhos para Hermione, pelo que eu achei também lendo, mas não que eu lembre disso. Nossa, o sotaque dele é animal, né? Não é um bom professor ou diretor. O cara... O cara... A tataravô do Sirius Black. Bellatrix e Narcisa também são, ah, great, great tataranetas do diretor. Da hora. É, nas Helicas da Morte, Hermione esconde um portato dele na bolsa dela, pra que ele pare de falar alguma coisa pro Snape, alguma coisa assim. Não terminei de ler. Não terminei de ler. Não terminei de ler. Headmaster, eu estou com um aluno e minha schedule... Seu aluno vai esperar, indefinidamente, como vai o seu aluno. Ele está totalmente lá para... Escuparar os esforços do jogador, eu tenho certeza. Eu não tenho tempo para nenhum de vocês no momento. Nada, nada de tudo. Pega de lado. Finneas era muito orgulhoso de ser de Sonserino. E ele foi o último diretor de Sonserino antes do... Antes do professor Snape pegar o trabalho. Caralho! Kingsley Shackle Boat. Icônico Dumbledore tem estilo, a fala dos filmes, na verdade foi dito pelo Finneas nos livros. Ah tá, entendi. Nossa, o Sirius é incrível mesmo, né? Eu amo Sirius Black. É o meu favorito da minha irmã. E aí eles estão aproveitando e divulgando também os filmes aí na HBO Max, né? Que daqui a pouco tem o The Last of Us, hein? Hum, o bagulho tá ficando louco em chat. É isso, deixa eu tirar aqui o som pra gente comentar um pouquinho. Tem um pouquinho de gameplay, na verdade mais cutscenes do que gameplay, né? Que são as que envolvem aí o Finneas. E ainda bem que apareceu bem agora porque eu já tinha esquecido o nome. Pô, o jogo segue encantando. Eu acho muito legal quando a gente... Assim, primeiro de tudo, vamos já fazer um disclaimer. O jogo pode ser uma bomba, pode ser uma bomba, pode decepcionar, tudo pode decepcionar. Tá, senhoras e senhores? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Porque vira e mexe que chegam uns caras falando Ah, nossa, o Pati foi pago pra falar do jogo. Não, não fui. Ainda era. Pagar nós, Warner. Não fui, né? E quando eu sou, eu falo. E as pessoas ficam felizes quando eu falo aqui no canal. Eu falo, ô, você não tô. Tô realmente hypado, o que é um problema. Porque a expectativa é a mãe da merda. Só se decepciona quem espera alguma coisa. E a gente tá esperando, né? Comentei esses dias aí que tenho minhas ressalvas com relação à pré-venda de qualquer coisa antes de ver o review e tal. Não vejo necessidade de fazer. Mas esse é um jogo que realmente ele tá convencendo muito. Eu já passei aqui minhas preocupações, né? As minhas preocupações com esse jogo é ele ser visualmente muito cheio, mas em questão de conteúdo ele ser repetitivo. São as coisas que me assustam. Porque você vê aquele monte de aluno em Hogwarts e você fala, nossa, tá cheio. Mas aí se o cara, o aluno, ele é a mesma coisa que um vaso, né? Ele fica ali fazendo movimentos repetidos e tal. A gente já teve exemplos de NPC muito bem desenvolvido, que é no Red Dead Redemption 2. Onde o NPC tem uma rotina, ele faz parte do mundo. Já no Hogwarts Legacy fica mais essa cara de que o NPC ele é um prop, né? Ele tá ali e ele vai ficar, tipo, brincando com a varinha em loop, tá ligado? Então assim, esse é o tipo de coisa que às vezes enche o olho, mas falta conteúdo. É aí que pode ser o problema desse jogo. Porque por enquanto, o que a gente tá vendo são dublagens de atores que, pô, que nem o maluco me convence. Eu não sei se ele tá mentindo, mas parece que ele realmente sempre quis fazer parte do universo, né? E ele tá aí tendo um papel no videogame e, pô, e a gente sabe como que é difícil dar vida pra um bom personagem no videogame. Então a gente percebe que ele tá empolgado com essa possibilidade. A gente percebe que realmente é um jogo... Aliás, não percebe, né? O jogo é a maior pré-venda da Steam dos últimos tempos aí. É um dos mais wish-listed também. Então assim, esse jogo meio que tem tudo pra ser um sucesso. Então a gente vê que realmente é um carinho que tá sendo depositado aí. É uma esperança, né? Também não é um jogo barato, né? Ele é um AAA, ele vem com preço de AAA, ele sai de 350 no PlayStation e 300 no PC, né? E imagino que o Xbox deve ser de 350 também, eu não vi a pré-venda lá. Enfim, de todo jeito, eu tô na expectativa, com muito medo. Espero que eu produza um conteúdo, tá chegando, né? Falta menos de um mês, né? Falta menos de um mês, tá chegando mesmo. Então em breve a gente vai estar jogando Hogwarts Legacy. E esse é o tipo de coisa que me atrai muito. Professores ali atrás, hora da refeição, né? Eu acho que é o que atrai todo mundo. A gente tá botando uma expectativa muito roleplay nesse jogo. Espero que, apesar da linearidade dele já ter ficado bem clara, né? Ciclo de dia e noite, missões, como vai funcionar. Tem muita coisa que empolga, cara. Tem muita coisa que empolga e eu confesso que estou cada vez mais hypado. Dá pra não hypar? Eu tô preocupado. De novo, a expectativa é a mãe da merda. A chance de decepcionar é só... Ele é equiparável ao hype, né? Então vamos torcer pra não decepcionar. Porque tô botando uma expectativa em fevereiro. E aí, gostaram? Mano, eu tô fazendo a cobertura de todos os conteúdos. A hora que vocês cansarem, vocês me avisam, tá? Se você não viu os outros vídeos, tem a playlist aí com as gameplays que já foram soltas. Uma comparação da gameplay antiga. Uma análise do que a gente tem. O que já se mostrou verdade. O que já se mostrou mentira. Vamos ter novidades em breve. Quero saber as visões de vocês aí. Gostaram do diretor? Do Phineas? Ih, carai. Tô tenso, hein? É isso. Tamo junto. Não esquece do like. Esse vídeo ficou curtinho. É, ficou. Então tá bom. É nóis. Beijo. Vem jogo! Vem Hogwarts, carai! Tchau, tchau!